De mim Vivendo assim, tocando o tamborim de mim Você não tem razão de se queixar Assim você faz confusão no nosso lar Se eu sou do samba, ninguém tem que achar ruim Você me conheceu, vivendo assim Vem cá meu querubi, não vá pensar que dança, música e bebida Enfim, apareceram exclusivamente para mim Você também se por acaso numa farra entrar Talvez até oculte o meu lugar E sem se demorar de mim Você não tem razão de se queixar Assim você faz confusão no nosso lar Se eu sou do samba, ninguém tem que achar ruim Você me conheceu, vivendo assim Tocando o tamborim de mim Você não tem razão de se queixar Assim você faz confusão no nosso lar Se eu sou do samba, ninguém tem que achar ruim Você me conheceu, vivendo assim Vem cá meu querubim